O Everton domina com a perna esquerda, procura a opção para jogar, o Pará vem passando por um fiquete, já recebeu a bola, viu quem é que estava na área, o toque para o dia, pegou do Flamengo! O ataque do Flamengo, o Pará consciente, não deu aquela pancada para ela para ver o que acontece não, levantou a cabeça, viu o Diego desmarcado, olha como o Everton espera a passagem do Pará, e o Pará dá um passe para o Diego, aí vem a categoria né Julio?